E aí E aí E aí Será que vem por aí, Felaz? Vídeo novo se iniciando, Toguro na área Tamo aqui no Long Sleeve Tattoo Estúdio de tatuagem Que faz minhas tatuagens que tá junto com a gente aí O que nós vai fazer agora? Também com o Fabiano E aí, rapaziada, de boa? Fazer umas florzinhas aí Sei que não acompanha Minha mãe era apaixonada por flor Então tem história, minha mãe Porra, eu até me arrependo do que eu vou falar agora Mas ela brotava uma flor No quintal de casa Ela ia correndo pra me chamar Só que eu olhava pra flor e eu falava Tá, mãe, só que no olhar da minha mãe A coisa mais importante da vida dela é essa flor E a gente não dava valor às coisas simples, né, Fabiano? E hoje eu aprendi muita coisa, mano Que uma simples flor pode ser a alegria de muitas pessoas E como é a alegria de mim hoje Eu vou tatuar essa flor perto da Dona Amélia Porque ela gostava de flor, de borboleta Coisa simples do dia a dia Então tamo aí no Fabiano, fazer uma tatuagem nova Mano, e a novinha quer fazer um ET, pai Tranquilo fazer aí também? Vamos fazer aí Caraca, mano Galera, eu não instruí ninguém a fazer ET Ela que quis fazer um ET, quis fazer a bruxaria Se sentir a vontade Então vamos fazer o ET pra ela aí Acompanha os trampos Mano, eu tô curtindo demais esses trampos mais old school Destaca mais a tinta, não destaca? Não entendi Tem certeza Porque ela é mais sólida, né A cor é mais chumbada, né Entendi, mano Por isso que agora eu tô curtindo Eu fiz a borboleta, foi o Fabiano que fez a borboleta também E a gente vai fazer essa borboleta também Então vamos ver no que vai dar isso aí Fiz um pó mágico aqui pra dor Isso aqui eu manipulei, meu médico fez pra mim Então vamos ver no que vai dar isso aí Tamo junto Tem que pôr o Grey Que é uma raça O que você quer fazer um ET, hein? Que quero Significa algo pra você? Não fala Deixa a bruxaria acontecer Gostou? Gostou? Calanca Metade pra fora, meu amigo Você vai fazer aí mesmo? Vou Quem vai fazer isso? Quem vai ver isso? Só isso aqui Tá servindo, tá Só quem tem sorte, né, não? Ah, precisa ter sorte então? Eu acho Entendi Você acha que é fácil assim? Qual foi o lugar que você mais fez um tatu mais diferente na vida? Mano, o cara tatuou um símbolo da Playboy na bunda, mano Na bunda? Na bunda É E acabou junto com a namorada Mas o símbolo da Playboy já foi moda, né? O cara tatuou na bunda Na hora que ele falou Eu vou fazer o símbolo da Playboy na bunda Todo mundo ficou com uma cara de gol contra Não entendeu nada, mano Que tá bom, Jéssica? Desce um pouquinho, hein? Você vai ter que puxar um pouquinho só Senão eu não vou conseguir É, hein? Ixi Maria, só o sortudo mesmo, hein? Você não pensou mais de lado, não? O que você achou? Você acha que é? Mais aqui? Não, eu posso dar uma dica de bola, né? Acho que ela tem que fazer aqui, né? Então faz isso Isso Aqui no cantinho Com certeza, meu Nossa, ficou bonito, hein? Nem começou, agora vai Nem começou, agora vai Ó, não acho que não Tá bom? Aqui no cantinho Tá bom? Vem mais pra cá um pouquinho, ó Ó, respirei devagar, hein? Não dá uns trancos não, senão eu erro Tá bom? Ele vai chorar Não, vai chorar não Jéssica, não mexe não Não, isso vai indo até aí Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É rápido, hein? Tchau O chão Tá bom Tchau 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 Agora eu vou ver como vai passando o ao Tá na missão? Vai desmolta Vai desmolta Vai desmolta Vai desmolta Vê se você gostou Vê se você gostou Eu vou ver se você gostou Ah, gravedo Gogo agora é a minha faz vamos ver vai tomar um pré aí vai ser pré-tranquilão né galera eu trouxe um pré-treinozinho tranquilo pra ele na realidade esse pré-treino dá mais foco é um pré-treino específico aí para a galera do game e a gente fez uma adaptação aí para os tatuador né é o rox e o cheiro é bom o que que é esse birthday cake bolo de aniversário tá gravando já pega aí pra você ver como é que tá ficando dói pra caralho você gosta que tá surdido o que que você quer fazer furar o que o nariz você vai fazer isso não vou fazer meu deus tá toda furada não e não segura a minha mão tá Já foi, já foi. Não vai chorar não. Só pôr uma bolinha. Tá doendo? Um pouquinho, né? Um pouquinho. O que é isso aí, tá bom? Vai se tentar que não termina, pra não ficar soltando de estoura. Vou ficar babando. Top zero. Certo? Certo.